Fala e Fala, o Kakyo aqui é mais um vídeo do Classic para vocês E hoje eu estou trazendo Dragon Crystal sim esse jogo aqui Dragon Crystal E hoje a gente vai jogar com personagem chamado A4B1B1 E hoje para vocês já conhecerem ele, é claro que todo mundo que o jogo conhece Ok, e tem a aqui um A4, um e um D'A4B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B2B1B2B1B1B 1B1B1B2B4B1B3B2B1B1B2B1B1B4B1B1B1B2B1B2B1B1B1B6B1B1B1B1B1B2B1B2B1B4B1B2B7B2B1B1B3B2B2B1B3E2B2B1B1B3B10B1B1B3B1B2B5B1B2B3Bfr4$%.vk, synd3b2B1B3B1B2B1B2B2B2B1B3B2B1E3B1 Agora entra logo no servidor aqui, logo vai, entra, entra, aí entrou já, deixa eu ver, eu tenho aqui a missão do cycle, saia de 2 já, só matei 2 pessoas, e eu já joguei com esse Proven, tanto que ele já tem umas, aqui ó, cadê, onde é que é, aqui ó, 21 kills, 61, 10, sei lá, e ele, eu já tenho aqui a Absolvation, que é a Absolvation, é tipo aquela coisa do Marimbula, que ele absorve a pessoa, então, bora jogar com ele aqui, ele é bem legalzinho de jogar, eu gostei muito dele, então bora, entra na sala aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, eu não tô na missão, ok, bora lá, bora lá, deixa eu arrumar aqui, ó, e parece que é de time essa sala, então ok, esse tá pegando em pé, gente, deixa eu ver aqui, aí eu vi tanto lag que tal, o pessoal pula bem alto, ó, ó, bora por aí, ó, ele quer ir pula bem baixinho, ok, ó, vou ajudar esse cara aqui, ó, pera, ai caramba, pera, é o que, olha, o que eu vou fazer, ai, morri, que tal, não, 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 aí eu ia absorver, hein, pera, eu vou absorver ali, vou absorver ali, pera, bora ver aqui, vamos ver aqui, ai, opa, eu sei que já tinha elevado um, eita, eu acho que eu peguei, ai, eu peguei, absorvi ele, eu nem sei o que tá acontecendo aqui, mas parece que ele só absorve, tipo, a força, porque eu jogo os ataques de aqui, e não dá dano, parece que é o mesmo ataque dele, eu sei lá, pelas travas, eita, eita, o cara já tá me matando aqui, ele tá me matando, morre, 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 aí, morreu, bora jogar esse aqui mesmo, eita, eu vi alguém, eu tô pedindo alguém pra absorver, quem será, será que eu absorviu a dançar de rua, aí, tá, morri com o vehicle aqui, deu uma garganta, bora ver aqui, tem um cara aqui tacando poder, eita, peguei, quase que eu morro aqui, aí, esse cara tá ligado, bora absorver alguém aqui, eita, absorvi a parede, pronto, bora entrar em outra sala aqui, que essa aqui, tá um pouquinho de lag também, mas ok, bora ver aqui, tá longo, bora entrar nessa sala aqui, que tá longo, deixa eu ver, e galera, galera, ainda hoje, tem mais um vídeo aí no canal, que vai ser de Naruto, Shippo, Dredd, Dredd, Torno 34 Buster, continuando lá, o coisa, a nossa série de Naruto, então bora ver aqui, tem um Aion, eu vou absorver o Aion, Aion gigantão, bundão, O Aionila do meu desenho acaba, é de unforgettable, tá? É só, tá, 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 tá? Bora acabar com esse versusida buru aqui, aí, já matei, para ver aqui, para ver aqui, para ver, para ver, attaca matata- networking, droga Eu quero, deixa eu entrar em outra ação, eu quero uma sala aqui tipo forte, que tem um jeito que tem um personagem muito forte Imagina se eu absorvi o e-mail, o Dark Knight Entra aí, aqui, o YouTube Eu tô gravando então para entrar nessa coisa aqui E eu já tô vendo que tem hacker Eita, tem, já tem hacker aqui, meu negócio, ó Até eu tá piscando, não sei porquê E também tem um cara com a vida em... Ah, não, já tem hacker aqui Pera, aí já tem hacker Caramba, pera, eu vou absorver ele Absorvi Poxa, pera, eu absorvi o hacker O hacker Eita, por que a tela tá piscando, hein? Pera Bora, dá uns ataques aqui, beijão Ih, meu Deus Bora atacar eles aqui Nossa, um pouquinho Ah, morri Ah, não, deixa eu sair dessa sala Gravei o hacker ali, né? Não sei nem se nome é o que, mas aqui Deixa eu ver aqui Bora entrar na sala Sala 18 Me ajuda Aqui, vou ajudar o cara Bora Bora entrar nessa sala aqui Deixa eu ver Tem muita pessoa forte Já me esquivei aqui, ó Peguei, absorvi Vou começar eles em... Não sei quanto Opa Tá perdendo pro ator, né? Vem cá Acabou com você não Eu tenho o mesmo poder daquele cara Só que só de força Eles tem que agitar isso também Porque só tem força E galera Eu tô gravando agora Meio de 34 Vocês querem saber Não querem saber, então tudo bem Deixa eu ver aqui Vou absorver esse cara Agora bora voltar Bora voltar Agora voltar Agora voltar Agora voltar Vem, vem, vem Sem jogar um... Sem soltar um peido Vamos ver se ele consegue Acabar com esse cara aqui Olé Olé, vem Olé Vem, vem, vem Atatatatata Vamos lá Acaba, acaba Ah Eu nem sei quem eu absorviu Eu acho que eu absorviu aqui O Johnny Johnny, sei lá Oh, tem um cara com o nome Caiu ali Ei Roubaram Roubaram meu nome Ei Ó aqui, né? Deixa eu ver aqui Acabar com esse cara Nossa O Johnny é muito forte Sério, é muito bom Absover ele Bora acabar com todo mundo aqui Nossa Espera aqui Veio junto ele Ai, ó O tanto de dano que você dá Peraí Não, não vou morrer pra... Ai, é um nenhum não Opa Olé Ok Absorver o Johnny é muito bom Agora só vai ouvir, né? Ok, deixa eu ver Deixa eu ver Bora ver Eu quero absorver alguém Izaico, não Bora ver esse Eu já vou tentar Bora Ok Bora lá Bora absorver esse O que eu quero fazer Burua Absorver a parede Que droga Bora Opa Vou dar aqui eu não Tchau Eu me matei Pra não dar aqui Olha o cara Que droga Quero ver aqui Olha aqui, tem um Johnny Aqui, ó Vem Johnny Opa Absorver o Johnny aqui, né? Eu acho Pegou, né? Não foi? Pegou Pegou Agora tentar Acabar com o Aion aqui Aion É Eu Peguei Eu Absorver o Johnny Ai eu quero O Xe Como é que eu tô perdendo O Xe Tá de hack? Não, não O Xe Tá de hack O Xe E aí Vai pôr O Xe O Xe Toma 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 Essa era muito boa Você absorve o Johnny Ou sei lá Qualquer um Toma O Xe O Xe O Xe O Xe Aí matei Pode tentar matar esse Johnny Aqui também Toma 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 E Morreu Agora esse É Tá vendo Ele fica com o mesmo HP e tudo Tem que Eles tem que ajeitar isso Mas não tem Deixa eu ver Acho que eu vou absorver esse rovê aqui Vem cá rovivim Ô rovivim Ô rovivim Ô bovim Bora absorver o rovê Que é melhor Vai Em que pegar? Eu não vou ver Ó lá Vai Vem Johnny Vem Johnny Vem Johnny Vem Johnny Vem Vem Acabei com você � Vem Acabei com você Tô muito rápido Tô muito rápido Tô muito rápido Ah, morri. Ah, que droga. É sério, eu gosto muito. Eu gostei muito de ele jogar com o... Com o... Qual o nome dele? O Frozen? Muito bom jogar com ele, ok? Ah, não absorvi a parede, que droga. Vem. Taca o Pedro aí, ó. Vai. Taca o Pedro aí. Tchau. Vou dar tio não. Tchau. Eu quero pôr junto. Eu quero pôr junto. Nossa. Bora fechar o anúncio aqui. Bora aí. É sério, eu recomendo muito que vocês jogarem com... Com o Frozen. Muito bom. Vou jogar com ele, bora... Acabar com o... Eu sei lá. Bora. Bora pegar aqui, ó. Absolver o Aion. Bora. E absorver você. Vai, vai. Bola. 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 Ta, 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 ta. Ah. Fugiu na face. Bola. Vem. 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 Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Batei. Opa! Olé! 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 Tô com o tempo superior aqui! Ah! Parece que não funcionou agora, mas ok, né? Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de ver eu... Ah! O código aqui, ó! Então, espero que vocês tenham gostado de ver eu jogando com o Frozen, com o Frost, eu vou chamar ele de Frost agora. Então, espero que vocês tenham gostado e o Dragon Quest atualizou, parece, só que ainda não tá disponível a coisa pra gente, mas em breve estará. Então, ok, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam nos canais que estão aí na descrição, os canais da Family Rebels, e me sigam nas redes sociais, me sigam lá no Twitter também, me sigam lá, ninguém tá me seguindo, mas eu quero que me sigam lá. E também joguem com o Frost, ele é muito bom, ele com Absorvation. Eu quero, da próxima vez eu quero absorver um Ine Black, Ine Black não, Dark Ine. Dark Ine! Então, ok, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ative o sininho para receber novas notificações, deem like no vídeo, se inscrevam no canal, então valeu, falou e tchau galera! Fui! Ah, espero que vocês tenham gostado de achar o código, então fui!